Fala, galerinha! Beleza? Tudo bem com vocês? Oi, gente! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, galera, temos um assunto aqui polêmico. Sério? Muito polêmico. É uma coisa que causa, assim, grande rivalidade entre vocês, inscritos, que são os hambúrgueres congelados, né? Isso! O famoso hot hit ou rock-t-box. Sim. Temos os dois adversários aqui, um da Sadia e um da Seara, né, ué? Sim. Então eles são concorrentes diretos. Mas a grande polêmica não tá nisso. A grande polêmica tá em ser congelado, seja lá de que marca a cor. Qualquer coisa. Sim, sempre tem alguma coisa, assim, que barra as pessoas de comprarem esses hambúrgueres congelados. Então hoje nós vamos tirar a prova e descobrir junto com vocês quem tem o melhor X-Bacon, galera. X-Bacon! Duradinho, é? Então a nossa batalha de hoje vai ser entre aqui o nosso primeiro concorrentinho. Que é o hot hit da Seara, galera. Sim. 145 gramas. O hambúrguer é feito de carne de aves e carne bovina e bacon e o queijo, né, galera? Então ele tem ali uma mistura das penosas e do boizinho, né, Barbie? Sim. Eu já vou falar que as duas misturadas não ficam boas. Mas é aquela coisa, você tem hambúrguer e carne, 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 carne. Porque carne nem carne de frango é bom medir tanto quando carne vermelha. E daí você já tá meio nisso, né? E aqui no Hot Pocket, galera, nós temos o X-Bacon. Já esse aqui tem uma outra coisa intrigante, né, amor? Esse também é carne de aves e carne bovina. É, tá bom. Com barriga defumada e queijo processado sabor prato. Ou seja, o queijo nem é queijo. Sim. E ele só tem o sabor de queijo prato. Ele não é o queijo prato. Amor. Ele tem o sabor do queijo prato e a barriga do porco. E merda? Isso. E esse daqui, apesar que ele vem bacon, mas o queijo também é sabor de queijo prato. Sabor. Ou seja, sabe o que eu imagino? Que eles pegam e fazem esse queijo artificial com um pozinho lá e água e põem ali pra gelar. Pra ficar umas coisas tipo queijo, pra ficar barato. Barato era, 3, 4 reais quando era barato. Agora? Sim. Mas, amor, agora tá o preço, sabe do quê? Do Mac, aqueles baratinhos lá que são 10,90 do que você pegar um lanche desse. Na verdade eles são 9,90. Sim, 9,90 e um acho que é 10,90, se eu não me engano. É, eu tenho essa faixa do preço. Mas é o mesmo preço. Sim. Então tá, vamos abrir aqui, vamos mostrar como que ele é congelado, vamos preparar, vamos abrir. Vamos partir no meio, vamos provar com vocês. Mas antes da gente começar, galera, eu quero que vocês se inscrevam no nosso canal, deixa o like no vídeo, que é muito importante pra nós você clicar no like, porque assim o nosso vídeo se propaga por essa rede chamada YouTube aí, galera. Temos os dois aqui, vamos ver o modo de preparo. Os dois são iguais, então eu vou mostrar só de um pra vocês que dá pra ver melhor aqui. Eu acho que é esse daqui, amor. Foca no número 2 ali, porque o processo se resume no quê? Tirar da embalagem, né? Colocar no micro-ondas e deixar por 1 minuto e meio, galera. Dentro da bandejinha que ele vem, né, galera? Sim, dentro da bandejinha. Os dois é o mesmo processo, você é facinho de fazer no micro-ondas, rapidinho. Vamos abrir os dois aqui. Aqui ele já vem meio que uma embalagem de X mesmo, né, amor? Muito mais legal, né? O outro ele já vem, tipo, ó, por exemplo, aqui, você pode tirar ele, colocar aqui, depois de pronto, colocar aqui dentro, fechar e levar pro trabalho. Sim, exatamente, tipo, ele pronto já, né? Como ele falou que era barriga de porco, dá pra ver mesmo o quê? É a barriga do Chancho, né, amor? Sim, contaram o que ele fala, é barriga de porco defumada, né? Então não tem nada muito especial. Então é isso, galera, o queijo que não é queijo, o bacon que não é bacon. E o hambúrguer que não é hambúrguer. O hambúrguer de carne que não é hambúrguer de carne. Então o nosso primeiro concorrente tem todas essas qualidades aí. Agora vamos pro nosso segundo aqui, que é o da Seara. Então o Seara, galera, é essa embalaginha aqui, ó, não tem como. E amor, aqui ele não fala que não é bacon, mas ele também não é bacon, né? Poxa, aqui esse daqui ele fala que ele é bacon. Não, mas não é, é a mesma barriga. É a mesma barriga. Só que ele não diz que não é, né? Ele não é totalmente sincero, né? Podia vir as fatinhas de bacon, ia ficar tão melhor esses lanchinhos, eu não sou desfã, eu gosto até. Mas tinha que vir o bacon, pelo menos, né, galera? Galera, igual eu falei, você vai lá no Mac e compra o lanche verdadeiro do que é puré. R$9,90. Aqui você come um lanche falsificado. Ó, tô muito mais um Mac Fiesta, um hambúrguer do Mac, que o nome é hambúrguer mesmo, dos pequenininhos. Sim, isso, o Chicken. O Mac Fiesta, o Chicken Junior, né? Então é tipo isso. Vamos ali pro microondas, vamos ver se tem diferença aqui dos dois. Tem. Vamos colocar aqui os dois, ó. Então aqui temos o Seara, galera. E aqui temos a Sadia. Então os dois aqui diferentes. Não tem diferença quase nenhuma. São muito, muito semelhantes, muito iguais. O mesmo pão parece que é tudo igual. Exatamente. Então vamos pôr lá no microondas, vamos preparar e já voltamos com ele prontinho aqui. Galera, temos um leve desnível de percurso aí. Quando você vai tirar aqui o da Sadia, né? Mas já vou mostrar ele, você vai tirar o da Sadia. Você tira daquele plástico e coloca dentro pra assar. E fecha. Então você leva no microondas pra ele assar aqui dentro, beleza? Vamos começar por ele então, da Sadia, galera. Por que você não corta os dois no meio pra gente já comparar assim dentro também pra ver se tem diferença? Vamos fazer isso então. Vamos partir primeiro da Sadia aqui. Sadia. Vamos ver. Vamos partir. Então o outro agora? Você tem que partir do outro? Eu não vou mostrar pra ninguém, eu vou guardar aqui, ó. É segredo. Nós temos um segredo. Segredo de estado. Agora vamos colocar aqui o da Seara, galera. Esse aqui é o famoso hot, hit, hit, hot, hot, hit, hit, hot. Ai, ai, ai. O Mor começa a cantar essas músicas, mas nunca mais paramos. Não se esquece, né, Mertal? Então eu vou tirar a metade aqui. Vou pegar a metade do nosso amigo Sadia. E temos aqui, galera. Vamos ver aqui junto com vocês. Tem diferença? Tem diferença só na ordem do queijo e do bacon. Tem diferença nenhuma. O hambúrguer, na verdade, o da Seara, ele tá meio marrom, assim. Sim. Mas, claro, o outro tá uma... Eles tão numa cor meio diferente, assim. Uma cor meio diferente. Bem processado, dá pra dizer. Bem, na verdade, galera, o que eu tinha, assim, de aptidão por esses lanches, assim, tá começando a passar. Fazia tempo que eu não comia, né, Mertal? Eu achava que era bonzinho ainda, gostoso. Achava, Mertal. Mas acho que não vale mais a pena. Vamos experimentar o da Seara. A da Searinha aqui, até, se você olhar aqui o da Seara, ele até que, assim, aparentemente, dá pra você dizer, assim, que ele pode ser um hamburguinho gostosinho, mas não é lá aquelas coisas, né? Vamos provar. Galera, vou dizer pra vocês, assim, que o preço que tá hoje não tá valendo a pena mais. Não, né? Não tá. Ele ficou meio frio um minuto e meio ainda, Mertal. Não ficou... Tinha que ter deixado mais. Tinha que ter deixado mais. Um minuto e meio da embalagem não tá dando muito bom. Uns dois minutos. Vamos pro da Sadie agora, galera. Esse daqui parece que o hambúrguer dele é maiorzinho, sabe? Sim. Então, tá uma fatiazinha de queijo, tem ali o hamburguinho. E vamos experimentar. Realmente, galera, assim, é... Tipo, ele tá muito... Sei lá, assim, parece que ele tem um sabor, mas é tão, tão artificial de tudo, sabe? O sabor dele é tão, tão artificial até do hambúrguer ali. A gente não consegue sentir muito ânimo. E quando ele era 3, 4 reais, até a gente se acorajava de comer. É verdade. Agora 9... Quanto a gente pagou no da Seara, amor? O da Seara a gente pagou 9,15. 9,15. E o da Sadie é 8... 8,79. 8,79. São quase 10 reais, galera. Mas vem provar, amor. Vem tirar tuas conclusões aqui dos nossos deliciosos hambúrgueres congelados. Não sabia que, assim, que ele tava tão ruim. Vou dizer pra vocês, eu tinha uma lembrança de muito tempo atrás, quando era barato. Eu achava bom. Então experimenta aí. Esse daí é qual? Esse aí é o da... Sadia. Esse é o da Sadia. Sadia. Experimenta o da Sadia. Lamentável. Achei que você ia falar La Zépio. Poderia, mas falei lamentável. Bom, eu pelo preço. Eu, quando assim, não tava com o preço tão elevado, eu até encarava. Tava tudo bem. Tava uns vídeos do canal aí que eu, igual falava, 3,50, 4 reais. Amor, era fã, né, amor? Era cincão, assim, ainda valia. Agora, tudo processadão. 10 anos? Queijo que não é queijo. Bacon que não existe. Sério? Tudo bem. Experimenta. Mas, amor, esse daqui, então, agora é o da Seara, galera. Dá Seara. Não vai, né, amor? Não vai. O Whambruner tá marronzado, igual você disse, né? Não, esse tá marrom, tá tipo assim, pálido. E aí, esse bacon aqui também, ó, tá seco. Mas tá bom, vamos dar uma nota geral. Ah, vou dar uma notinha 2. Eu vou dar 1. Vou dar 1. Vou dar uma notinha 2. Eu ia dar 0. Só que 0, não posso dar, porque comida é comida. Então é 1. Isso, 0 é só, tipo, que não dê pra comer, né? Aqui ainda dá pra comer, galera. Mas tem coisas muito, mas muito mais gostosas. A nossa nota é basicamente sobre isso. Com 10 reais, você compra coisas muito mais gostosas. Sei lá, eu prefiro ter um pacote salgadinho. Qualquer coisa. Morso, aqui dá pra comprar uma marmita. Nós achamos uma marmita aqui. Com mais 4 contos, você compra uma marmitona. Não dá pra comer no almoço, não adianta se você for sozinha. Aham, galera, então tem que tomar cuidado. Não compre nenhum. Não, nenhum. Não tem nenhum melhor, né, morso? Não. Não compre nenhum. Essa é a dica. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, porque todo dia... Porque todo dia, medir 6 horas da tarde, sai de novo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau. Valeu. Tchau.